A TV ABC veio prestigiar o grande evento da noite, a apresentação do elenco 2020 do Mais Querido, aqui no Barraco 6 e Ponto, em Ponta Negra. Os jogadores, os guerreiros, a nova camisa, muita emoção e muita gente que ama o Mais Querido presente nessa festa. Estamos aqui com o torcedor Gilmar. Ele já é sócio mais querido. Gilmar, qual a importância de ser um sócio mais querido para você? A importância do sócio mais querido é ajudar o ABC, o nosso clube do coração, e também ter direito à entrada nos jogos, né? É isso aí. Muito bem. Tem coisa melhor. Para provar que aqui, na apresentação do elenco, a gente tem a adesão dos novos sócios, Gilmar vem fazer a adesão do filho do neto, né, João? Do filho do neto, claro. Todos são ABCDistas e todos têm que ser sócios para ajudar o Mais Querido a ser cada vez mais forte. Faça a adesão da sua família mais querida. Aqui, com o ABC, a gente junto é muito mais forte. Música 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 Para abrir a nossa noite, vamos conhecer os nossos guerreiros! Os craques que vestirão o manto sagrado ABCDista na temporada 2020. Música Os laterais direitos, Cedric e Pedro Costa. Os laterais esquerdos, Marlon e Bruno. Cedric e Pedro Costa, Marlon e Bruno, nossos laterais. Valeu, galera! E aí, vamos perder para eles também, né? Vamos lá? Música Particularmente, nós temos o setor defensivo de respeito. Vem aí os nossos cães de guarda, os nossos zagueiros. Vitor Salvador, Joécio, Richardson, Vinícius e Vinícius Leandro. Vitor Salvador, Joécio, Richardson, Vinícius e Vinícius Leandro. Vitor Salvador, Joécio, Vinícius e Vinícius Leandro. Vitor Salvador, Joécio, Vinícius e Vinícius. Vitor Salvador, Joécio e Vinícius. Nosso meio de campo começa com volantes de pegada forte. Mas que também sabem jogar Vem pra cá Valderrama Valderrama Feliz do Cruel Vinícius Marista Wenderson E Gaspar Valderrama Felipe Manuel Vinícius Paulista Wenderson E Gaspar Pra convocar o meio de campo Os nossos armadores Os homens que deixam os atacantes Na cara do gol Vamos conhecer os nossos meias Berguinho E Jair Wilson Os nossos meias Berguinho e Jair Wilson Abre Brasqueira Fechando o nosso elenco Os homens gols Os responsáveis por colocar a bola no fundo da rede E fazer a alegria da Brasqueira mais bonita do Brasil Estes são os nossos atacantes O Alisson Porto Mar Núbio Flávio Abre Elivan Jordão E Alisson O Alisson Incomunante Núbio Flávio Abre Elivan Jordão E Alisson Boa noite Eu queria agradecer a presença de todos E em nome de todos A gente queria falar pra vocês que 2020 será um ano diferente Pode ter certeza Boa noite Quero agradecer a cada um de vocês pela presença E como o nosso capitão falou Com certeza vai ser um ano diferente Eu acho que uma nova história Todo mundo está focado Todo mundo está com os pés no chão Sabendo a realidade de tudo O momento que está passando Por isso nós precisamos Dar a torcida Mais ainda Porque dentro do campo nós vamos dar Nosso máximo para Conquistar nosso objetivo Principalmente Botar para a Série C e depois Série B E se Deus quiser Vamos chegar Na primeira divisão Então Contem cada um de vocês É um ano difícil Mas Todo mundo junto Nós podemos ir mais longe Então Estou muito feliz Pelo grupo Todo mundo está focado Todo mundo está querendo ser o espaço O professor Viá está Tendo trabalho Para montar a equipe Porque cada treino está sendo uma guerra Cada um procurando ser o espaço E todo mundo está lutando o certo Então Quero agradecer a cada um de vocês Mais uma vez Eu acho que eu queria que o Bobinho Cid No setor de Marques Vai ganhar a cadeia do ABC Tumas 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 Agora o técnico Francisco Diá Que veio com a comissão técnica aqui Um grande momento com a torcida Não é Francisco Diá? Receber a torcida Nesse evento Para apresentar o elenco E só a expectativa boa Verdade Calor humano Espetacular É uma prova Que a torcida Eu tenho certeza Que vai jogar junto E quando ela joga junto Com a nossa equipe Ela vai ficar muito mais forte Foi um grande evento E está de parabéns Toda a diretoria Alvinegra Por esse evento A pena que não foi antes Que a gente tinha deixado Os jogadores um pouquinho a mais Mas valeu Valeu O pessoal foi consciente Liberou os jogadores Que amanhã já tem A segunda rodada É um jogo difícil Então os jogadores Devem descansar mais um pouco Mas foi muito importante Agora só nos extra Torcedor ir amanhã E lotar esse campo E nos empurrar Uma grande vitória Valeu Obrigada professor Francisco Diá falou Tá falado Música O pessoal de casa Quer escutar A galera está filmando Aqui geral Música Aqui na apresentação Do elenco Rodrigo Do Movimento 90 E aí Rodrigo É emoção aqui hein Cara O que você achou Do novo elenco Então A expectativa está muito boa A gente vem acompanhando Os treinos Os amistosos O primeiro jogo E a gente está bem empolgado Com o time O time está bem A nossa cara Com muita raça Com muita determinação E a torcida deu um show aí hein Na apresentação Sim Não vai ser só aqui não A gente vai fazer muita festa Muito show Durante os jogos Nos estádios Fora aqui A gente vai apoiar o ABC Para a gente sair dessa situação É uma parte da frasqueira Mais bonita do Brasil Quem veio também Para a apresentação Dos jogadores A ERK Esportes Com o espaço mais querido Mário Barros Está aqui com a gente Mário O mano sagrado Aqui o novinho Isso mesmo A ERK Esportes Uma marca legítima Contiguar Mais uma vez Regigiando O mais querido Amanhã a loja Vai estar aberta Com muitas promoções No estádio Promoções E a nova camisa do ABC Não percam ABC 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 A A A A E aí E aí